O Ivoques 37, JC Tenteadora, totalizando 18,736. O criador, João Juraci Cantarelli. O expositor, Denilson Utpado e Luiz Carlos Maeda. Estabelecimento, Estância Ágata e Cabanha Santa Larissa. Município, Rio Negrinho, Santa Natarina. O jinete, Romero Santos de Guimarães. O jinete, Romero Santos de Guimarães. A CIDADE NO BRASIL 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 Média volta sobre patas esbarradas 12.208 No reivindicado, autorizado a parte Deu a parte concluída Retiramos os novinhos Dox 37 e JC Tenteadora E já vai se preparando a categoria machos Autorizado Deu Trocão de lado Autorizado Prova concluída E a média de banqueira 10.750 Agradecimentos Agradecimentos Deu Notas do botu S-14 Agradecimentos Notas do botu S-37 Agachada Troca de lado Troca de lado Notas do botu S-14 Média do botu S-14 12.501 Notas do botu S-37 Agachada Média do botu S-37 6.6063 O jinete Volmir Santos De Guimarães Domínio indicado Autorizado a parte Deu A parte concluída Retiramos os novinhos Em pista Em pista Box 37 J6 Certeadora Prepara Box 23 RE Garoa Com vento Autorizado Deu Deu Por esse lado Trocando de lado Autorizado Deu Prova a concluída E a média de mangueira 15 251 Autorizado Prova a concluída 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 Aí está, esta foi a prova Esta foi a prova do Boaquis 37 Se apresentam os jurados Efetou o recuo para receber sua nota Boaquis 37 JC Tentadora Por Maquina Guindo Na JC Hortência Criador João Juraci Cantarelli Expositores Denilson Utipadel e Luiz Carlos Maeda Estabelecimentos Estância Ágata e Cabanha Santa Larissa Município Rio Negrinho Santa Catarina Ginete Gomer Santos de Guimarães Prepara Boaquis 23 Notas E a média 12.833 Município Rio Música Tchau, tchau. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vai, não vai.